Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal Nesse vídeo eu vou falar mais um pouquinho a respeito dessas plantas As plantas suculentas e os cactos Nesse vídeo eu vou estar falando a respeito da rega Olha aqui para vocês verem esse vaso que eu tenho aqui Olha como está bonita essas plantas Olha isso pessoal Então pessoal, assiste esse vídeo até o final Que eu vou estar passando algumas dicas bem importantes para vocês Para vocês terem plantas saudáveis Para vocês aprenderem a cultivar suas plantas suculentas corretamente Sei que muitas pessoas têm dificuldade de regar suas plantas Não sabem o horário certo, não sabem como regar E acaba matando a planta Então eu vou falar exclusivamente da rega E vou estar mostrando aqui para vocês algumas das minhas plantas Pessoal, assiste esse vídeo até o final Muitas pessoas não assistem Eu vou estar passando umas dicas bem interessantes Vou estar passando algumas informações muito importantes Então assista o vídeo até o final Não esqueça de deixar seu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificação para vocês serem notificados Beleza? Então está aqui pessoal Esse aqui é um vaso que eu fiz Coloquei aqui algumas espécies de equeveria E também cedum Olha aqui para vocês verem Então voltando aqui pessoal Vou falar para vocês a respeito da rega Então por que vocês têm que regar suas plantas na hora certa Por que vocês têm que regar suas plantas na hora certa Por que eu falo isso sempre nos vídeos Porque o Brasil é um país tropical Dependendo da região é mais quente Dependendo da outra região é mais frio Dependendo da região chove Dependendo da outra região não chove Então você vai confundir bastante Então por isso que você tem que ter um tempo Para você estar regando suas plantas Uma outra coisa pessoal As plantas suculentas Elas não são do Brasil Elas não são originárias aqui do Brasil A maioria das plantas suculentas A grande maioria das plantas São de origem do sul da África Então quero que vocês entendam isso São de outro continente Outra região Elas são adaptadas em outros continentes Quando você traz para o Brasil essas espécies Você tem que adaptar ela aqui no Brasil Então por isso que algumas espécies Acaba morrendo Quando você coloca lá Pega bastante chuva Não é a água que mata a planta As pessoas confundem bastante Algumas pessoas comentam Ah, mas lá no mato Lá quando chove Aquela chuva de verão Chove bastante As plantas não morrem Lá na mata Não estamos falando de plantas tradicionais Nativa do Brasil Estamos falando de plantas suculentas Que não é nativa do Brasil Então essas plantas Você não vai encontrar na mata Você não vai encontrar uma Iqueveria No meio da floresta Você não vai encontrar uma planta jade Você não vai encontrar uma rosa do deserto Elas são plantas de locais áridos Locais quentes Regiões de Cerrado Regiões de Caatinga São do norte do Brasil São de locais quentes Você vai encontrar no Brasil Algumas espécies de cactos Vai encontrar sim Você vai encontrar cactos Na região norte do país Você vai encontrar cactos Na Caatinga Você vai encontrar cactos No Cerrado Você vai encontrar com certeza Mas olha o local onde você encontrou essas espécies Local quente Local árido Você não encontrou no meio da floresta É isso que eu quero que vocês entendam Muitas pessoas confundem bastante Ah, mas lá no mato chove Mas na região onde tem esses cactos Que tem essas suculentas Não chove constantemente Então elas ficam tempo Quando chove Elas não sentem Passaram um período longo Sem água Uma estiagem E quando chove Elas não vão sentir Diferente quando você coloca a planta no vaso E você quer regar todos os dias Todos os dias regando Ela vai apodrecer Vamos pegar como exemplo aqui O meu cacto mamilaria Eu vou deixar o nome científico dele aqui do lado Para você estar acompanhando Lembrando que vai ter algumas informações Também na descrição Vamos pegar como exemplo aqui Esse cacto Pessoal Esse cacto você não vai encontrar Em qualquer local Você não vai encontrar aqui no Brasil No meio da floresta Aí no quintal da sua casa Você não vai encontrar uma espécie como essa Porque essa espécie É de origem do México Você só vai encontrar Na região do México Você encontra aqui no Brasil Porque foi trazido para o Brasil Mas você não vai encontrar No meio do mato Na floresta Uma espécie como essa Essa espécie Ela é adaptada Nas regiões mais quentes Em locais áridos Quando você coloca Muita água nela Aqui Você rega ela demais Não é a água Que vai matar a planta A umidade Que está no seu substrato Vai atrair fungos E os fungos Que foi atraído Pela umidade Eles vão começar a comer As raízes da sua planta Vai comendo Ela vai apodrecendo tudo Até comer todo O seu cacto Ele apodrece Por completo Beleza? Então é dessa forma que funciona Não é a água que mata a planta A umidade Atrai os fungos E os fungos Mata Sua planta É assim que funciona Por isso que eu falo para vocês Que vocês tem que regar Na hora certa Tem o horário certo Qual que é o horário certo Qual que é a hora certa Você tem que regar a sua planta Quando ela estiver completamente seca Quando o substrato aqui estiver seco Deixa ele secar bem Quando o seu substrato estiver bem seco Você vai lá e efetua a rega Beleza? É dessa forma que funciona Aí você vai estar efetando a rega Depois que estiver seco Não vai prejudicar a sua planta Porque ela já está toda seca E ela não vai sentir Então é isso pessoal Não tem necessidade De você estar regando essa planta No caso essa mamilária Por que? Porque aqui dentro Está todo cheio de água Ele segura a água Ele já é adaptado Lá no seu habitat Ele fica num período longo Sem água Então eles são adaptados Eles não vão morrer pessoal Pode deixar ficar sem água Por um tempo Eles não vão morrer A única coisa que vocês têm que fazer Não pode deixar suas espécies de cacto E plantas suculentas 24 horas no sol No sol pleno assim 24 horas Não pode Eles precisam de sombra parcial Lá no habitat dessas plantas Como eu vou mostrar aqui para vocês ver Existem alguns arbustos secos Outros verdes No decorrer do dia O sol vai virando Então acaba pegando Sombra parcial Dependendo a hora do dia O sol fica bem fraco Para essas espécies Então ela acaba Tendo uma sombra parcial Por isso que eu falo Sombra parcial Sempre aqui no vídeo Vocês têm que analisar O habitat da planta Então ela precisa pegar Sombra Precisa pegar sol Se você deixar A sua planta no sol Somente no sol Ela vai ressecar demais Não é assim Que você cultiva As suas espécies Se você mora Na região norte do país Você vai ter complicação Porque aí O sol é muito mais quente É necessário que você Coloque um sombrite Uma telinha Dessa aqui Que vocês estão vendo Ali atrás Que eu tenho Coloca aquela tela Para estar Rebatendo também o sol Essa tela vai fazer Uma pequena sombra Que vai ajudar Suas plantas Por isso que eu falo Tem que saber cultivar Dependendo do local Que você mora É um jeito Dependendo do local Que você mora É outro jeito Eu estou mostrando aqui Para vocês verem Eu cultivo essa espécie Aqui também Há 5 anos Eu fiz a propagação Através da semente E até hoje Eu estou aqui Com essa espécie Por isso que eu estou Passando essas dicas Para vocês Estarem entendendo Como que funciona Então pessoal Mas nesse vídeo Especificamente Eu queria estar falando Aqui a respeito Da rega Então é dessa forma Que funciona Vocês tem que cultivar Suas plantas Corretamente Lembre-se As plantas suculentas Que você cultiva Aí na sua casa Não é daqui do Brasil Elas não são de floresta Você não vai encontrar Aí na porta da sua casa Você não vai encontrar Aí na mata Então tome muito cuidado Aí com suas espécies É isso que eu queria Estar explicando aqui Para vocês nesse vídeo Está aqui A minha espécie De mamilaria Muito bonita Faz 6 anos Que eu tenho E é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar Aquele like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificação Para vocês serem notificados Eu agradeço o carinho E a atenção de todos Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo